O que é o dia mais frio? Para amanhã ainda a amina vai ficar entre 3 graus e até domingo vai valer entre 5 a 9 graus a mínima e já para o final de semana as máximas devem atingir acima dos 29 graus. Bastante frio pela manhã, então ao longo do dia vai esquentando um pouquinho. Isso, é como essa famosa amplitude, aquela diferença da máxima da amina bem grande é superior a 20 graus. Agora, Borigo, existe uma diferença, você já explicou aqui no Jornal da Manhã, nessa medição, por exemplo, que é feita na Unesp, que é uma área verde próxima à floresta estadual, e uma medição que é realizada aqui na área central, onde não há muita vegetação. Ah, sim, aqui deu essa amina de 3.4, mas aí para a cidade é até um pouco maior por causa dos prédios, né, que retém um pouco de calor, aí deve ter tarde uns 5, 6 graus, tá, Carla? Então, aqui como é uma área aberta, né, então não tem tanta influência de construções na temperatura. Mas mesmo assim ainda é muito gelado. É bastante gelado, ontem o pessoal tinha mais impressão de frio por causa do vento, e hoje como não tem vento, hoje está bem gelado mesmo. Tá certo, então, Borigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Um bom dia a todos, um abraço. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição.